Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Eu tenho uma disparada facilidade É inspirado pra mim Antes de começar a última batalha da primeira fase Eu quero pedir muito barulho batalha do Tank Cadê o Gordo? DK, chama o Gordo pra subir no palco O Gordo, cadê o Gordo? Os da pista chegam junto E gerando a batalha levanta a mão Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Isso é Roda Cultural Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Então começa assim Fazendo meu freestyle do início até o fim Eu sou do Rio, ele é do Sul, trilhando no caminho Aqui nós come pão francês, lá ele come cacetinho A primeira rima dele teve xenofobia A nossa diferença é em cima do instrumental Sai do Rio, eu sou do Sul, nós é Favela de Igual Favela de Igual não, para de mentira Vou ter que te corrigir depois pra Amsterdã Até onde eu sei, carioca é real crime E a colônia do Sul que se instalou foi alemã Tudo bem, ele falou que foi alemã Por isso que o freestyle é de noite até de manhã Mas a parada é doida e eu vim para te falar Tu quer falar do Sul por acaso, já morou lá? Eu não morei, mas já visitei Por inclusive até recusei colar em umas batalhas Porque eu percebi que faltava muito caráter Todo mundo tava achando que miséria e entretenimento de batalha Não é entretenimento, isso é falta de sorte Bagulho é profissional, é quase um esporte Ele falou de crime na avenida Mas a gente faz um rap pra tirar os meia dessa vida Não sabe tu fazendo isso Inclusive eu fiz, e você não fez Bagulho é muito doido, eu vou falar pra vocês Mas eu que fundei uma ONG no Catarina em 2016 Ele já domina, ele funda até uma ONG lá em Catarina A nossa diferença é nesses planos Fundar uma ONG vai morrer em São Paulo mais de 5 anos Tá ligado né meu mano? Eu te mato na batida Depois quer falar que é favelado Mas não fica contente em ver o favelado ficando bem de vida Não fica bem de vida, tá ligado, é verdadeiro O fato de fundar uma ONG não te dá dinheiro A nossa diferença na rima que já estoura É que eu só fiz minha rima e não julguei o lugar que tu mora Muito barulho pra batalha Ei, ei Barulho pra quem gostou mais da rima do Nicolás Falter Quem gostou mais da rima do Favel Favel para... Desculpa que eu to ajeitando a folha aqui rapaziada Desculpa Nicolás terminou? Ele começa Mas é isso tudo Levanta a mão batalha do tanque Puta que pariu É nóis Então puxa o grito assim ó Se tu homem é essa cultura igual odeia a ditadura Grita RIPPER RIPPER Se tu homem é essa cultura igual odeia a ditadura Grita RIPPER 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 UOU UOU Eu vou fazer uma rima Não é papo de prefeito Quem funda uma ONG é contra qualquer preconceito Falou de cacetinho Olha que hipocrisia A tua rima mano ta cheia de homofobia RIPPER Não falei nada disso Olha só que contraditória rima louca Se você não se garante no seu argumento Faz favor Bolsonaro não põe palavras na minha boca Falou de Bolsonaro mas não ta no combate O que parece o Bolsonaro ta fugindo do debate O que parece o Bolsonaro ta doida É casar no pai O povo é seu gesto As rima é do Paraguai Eu sou ele Eu pareço o Bolsonaro Olha pra minha cara de tralha Pra esse cuzão Ai esse norte vai sair pela rua de madrubada Ta não visto quem vai levar um enquadro e o outro não Tô tudo bem Eu sou ele Esse cara inclusive Que fala de enquadro Mas a gente ta junto A verdade não é fictícia Tanto eu quanto tu tamo contra a polícia Eu não to contra a polícia To contra o estado Pra começar Ela também tem pai de família Eu acho que cê se precipitou Tem gente honesta aí Mas em todo lugar Acho que cê não cumpriu sua trinta Ei tudo bem Mas quero que eu chegue aqui na sequência A polícia É o melhor paro da violência Por isso eu vou arremando Me desculpe se fudeu É a polícia É o estado E você se contradizeu Não se contradizeu Se contradiz-se Você não estuda o português E sempre vem rimando É a sua vez mesmo Eu sou ele 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 Aham 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Sabe que eu vou mandando a rima que é eclética Contradizeu Contradizeu Liberdade poética Ele não tinha falado que ele era favelado Agora quer me julgar só porque eu falei errado Só porque eu falei errado Só por isso não é favelado Acho que você tem se precipitado Quer dizer que quem vem da favela não pode ter estudado? Ainda não é que estou tudo bem Ainda não é fe bendito Nem vai pau Ainda não é fe伎ada O tempo O tempo Não é fe servido Mas dotando A pessoa Que duplica